Música Muito bem, nós recebemos aqui na redação do Jornal da Economia o vereador Rodrigo Nunes, ele que foi eleito presidente da Câmara para esse exercício aí de 2013 que está começando agora. Rodrigo, fala pra gente um pouco mais da sua expectativa, como é que está aí o coração do vereador, já que vai assumir, já está assumindo esse cargo de presidente. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, né Carlos? Acompanhei os quatro anos e agora mais quatro anos da nossa vida sendo acompanhada, na verdade a minha você já vem acompanhando há mais de 12 anos. Exatamente, porque eu era esportista. Exatamente. E agora mais uma vez um desafio bastante grande que é a frente do Legislativo Municipal, né? E isso realmente, como eu falei, é um desafio bastante grande, porque hoje a gente tem 15 vereadores, aumentou ainda em 50% o número de vereadores, e isso demanda uma série de trabalhos além do que já tinha, né? E enfim. E aí a gente hoje tem um quadro político também, que não é 100% ainda favorável para a administração do Daniel. Então, tem toda a linha da parte administrativa, que é o que o presidente realiza, tem também a parte política, que também o presidente tem um bastante... tem que ter um bom jogo de cintura aí nessa hora. Aliás, foi uma disputa apertada, né? Disputou você e o Marreiro, foi 8x7 para você. Como é que foi aí para você essa participação e essa disputa acirrada? A gente está com o grupo que foi eleito, junto com o Daniel, a gente é em 8, né? Na verdade, seria 9, que o Marreiro, ele foi eleito com a gente, fez parte de todo o grupo, mas ele se posicionou como também um candidato a presidente da Câmara. E aí, realmente, se dividiu todo o Legislativo, e eu tenho uma confiança bastante grande dos nossos parceiros, tudo. Porém, como é uma eleição de presidência, eu já vi, já ouvi muita história, que enquanto o último não vota, não tem nada decidido, né? E isso me deixou bastante preocupado, né? Então, eu sempre me via como presidente, mas com o pé atrás, né? Então, antes da eleição, né? E realmente foi 7x8, foi bastante apertado. O último que votou foi o último que realmente decidiu. Até o último estava empatado a votação. Então, foi 7x8, bastante apertado. E mostra ainda mais a responsabilidade, né? Que eu vou ter para poder dar uma boa atenção aos 14 vereadores, né? Que é a sem intenção. Você comentou que a Câmara já está um pouco dividida, que o Daniel, o prefeito atual, não tem o total, a maioria na Câmara, né? A que se deve essa divisão? O que você acha que está acontecendo? Não, na verdade é que foi pelo resultado da eleição mesmo, né? Na verdade, os 7 que estão se colocando na oposição, tirando o Marreiro, são todos 4 PSDB, né? São 4 vereadores do PSDB. As outras duas siglas, eu não me recordo de cabeça, mas que é o Gonzaga e o Maurinho Guedes são os novos, mas também é PSDB. Enfim, então, é pelo realmente resultado da eleição e eles se posicionaram bem claro como oposição a esses 7 vereadores e a gente tem bem claro também como situação os 8, né? Mas isso, eu acho que com o bom trabalho do prefeito e do nosso grupo dentro da Câmara, vai dar realmente uma abertura diferenciada, porque a gente estava acostumado com uma administração um pouco voltada para alguns interesses, né? E hoje não, a ideia é que essa administração do governo Daniel seja bastante aberta para todos, para que todos tenham a oportunidade de realmente estar sendo parceiro do governo e essa oposição deixe de ser uma oposição dura e seja uma oposição coerente, que é importante ter oposição, eu acho que é importante, tem que ter, todos o lugar do mundo tem, né? Mas com coerência e não com radicalismo. Rodrigo, você já foi do PSDB, você inclusive apoiou o prefeito Efaneu e também foi aí uma oposição ao Efaneu em várias situações, em vários momentos, né? Como é que pretende ser o Rodrigo Nunes hoje no DEM, que está junto com o Daniel? Como é que vai ser a sua relação com o Daniel? Também pretende pegar no pé do Daniel ou pretende apoiar apenas? Não, na verdade, como eu estava citando, a gente tem que ter uma coerência, né? Eu sempre bati na tecla que eu entendia que a administração pública tem que atender a necessidade da grande maioria das pessoas. É isso que eu vejo como fazendo parte da administração pública, né? Utilizar a verba pública para atender as pessoas que mais precisam. É isso que eu entendo. E no meu entendimento, Efaneu fazia diferente disso. Direcionava para alguns interesses que não é para atender a grande maioria. E hoje, com a administração do Daniel, esse é o foco do Daniel, entendeu? Que utilizar realmente a administração pública, a máquina pública, para atender a grande maioria das pessoas. Para que realmente abra a cidade, para que todos tenham oportunidade. Eu digo os empresários, eu digo das pessoas mais simples, eu digo realmente aquelas pessoas que mais precisam da administração pública. Hoje o nosso comércio está com a faca no pescoço, com a corda no pescoço. E isso depende muito de uma boa gestão para que realmente melhore o comércio, melhore o emprego, melhore realmente para todos. Políticas sociais, como criação de casos populares, política na área da assistência social, criar diversos programas para atender e melhorar, gerar cooperativas, enfim. Dar a direção da administração pública para as pessoas que mais precisam. E essa realmente é a meta do Daniel. Então, eu não tenho como ser contra uma coisa que eu também acredito, né? Então, essa é a minha ideia. É óbvio que se realmente isso, eu sempre falei isso para ele, eu falo isso para todo mundo abertamente, né? Que eu vou cumprir com a minha obrigação de vereador, que é fiscalizador e legislador, né? E o parceiro também, realmente, do governo. É o detalhe que muitos vereadores eleitos, não só aqui na região, mas como no Brasil, muitas vezes não sabem a sua função. Que é legislar, criar leis e fiscalizar o executivo, né? Com certeza. Esse é o real trabalho, vereador, que eu falei durante os quatro anos, que muita gente falou, olha, pô, mas você não construiu nada, o vereador não tem poder absolutamente nenhum de construir absolutamente nada. Isso é uma invenção, foi criado para se fazer gerar votos. E executa o prefeito. O nome já diz tudo, executivo, que é a prefeitura que executa, legislativo que legisla e fiscaliza. Então, agora, assim, tem a parceria de que maneira? Poxa, o político, o vereador como político tem como viabilizar recursos estadual, federal, entendeu? De projetos, buscar com deputados de federal, estadual, enfim. Com o governador tem como fazer a ponte política e trazer recursos para cá. Infelizmente, da legislatura passada, eu consegui viabilizar alguns recursos. O prefeito, por a gente ter esses problemas políticos, não aceitou o dinheiro que eu trouxe de fora. E aí eu fiquei realmente travado para conseguir esse tipo de trabalho. Diferente de agora, que a gente vai juntos para poder viabilizar os recursos para São Roque. E com certeza vai dar um resultado muito grande, que é o que a gente está esperando. Rodrigo, quais são aqueles projetos que você já tem em mente para esse ano de 2013? É tantos, é porque, assim, para a Câmara, a gente tem que focar de uma maneira e para o vereador Rodrigo Nunes é outra. Então, o trabalho triplicou do que é para o vereador e para o presidente da Câmara. Então, a gente tem um exemplo, a gente tem sonhado, eu tenho feito lá dentro da Câmara, abrir a Câmara toda para os 15 vereadores opinar em que direção dar a Câmara, para diversos fins. Então, eu falo dentro do grupo da gente que não sou eu quem vou decidir absolutamente nada. Na verdade, a decisão vai ser tomada dentro de um grupo todo e que vai caber a mim, lógico, a assinatura apenas. Mas a decisão, isso é uma coisa muito bacana para os vereadores novos que estão chegando, se sentir realmente com o devido valor, que não era feito também. Agora, tem realmente alguns projetos que eu vou estar do lado, que eu tenho certeza que já vai acontecer, que isso vai acontecer, que são as Casas Populares. Já está sendo trabalhado isso, tem recurso para isso. Então, é uma coisa que eu sonhei muito durante esses quatro anos e que eu acredito que vai acontecer. entre os projetos sociais. Eu briguei muito a respeito de uma lei onde destinava materiais, sobras de materiais de construção para as pessoas carentes, para poder auxiliar. Esses projetos simples, que parecem tão simples, mas as pessoas que mais precisam, são desassistidas hoje. E aí a ideia é passar a assistir e atender da melhor maneira e ajudar de todas as maneiras possíveis para que as pessoas vão crescendo. Aliás, o vereador falou de Casas Populares. Como é que o vereador avalia as Casas Populares do projeto Minha Casa Minha Vida na região do Goiânia? Não, não. Ali não é um projeto Minha Casa Minha Vida. Ali é um projeto do PAC, que é um projeto do PAC. Desculpe, do PAC. Que foi para retirar as pessoas da área de risco na margem do Rio. Eu sou totalmente contra aquela forma de fazer aquelas casas, que ficou muito claro, que ali não deu a oportunidade das pessoas. Ela não pode ter um carro, ela não pode ter um cachorro, ela não pode ter uma planta. E, enfim, as casas estão... Eu, particularmente, não sou de acordo com aquelas casas. E não é aquilo que eu pretendo, que eu sonho em Casas Populares. Para mim, muito próximo a isso, é as casas do Gabriel Pisa, né? Eu fiz essa pergunta porque o jornal recebeu muita reclamação em relação à construção das casas, às condições das casas. Até mesmo a casa é uma de frente para a outra, uma colada na outra, praticamente, né? É, então, é o que eu estava dizendo. Então, o que eu entendo, por exemplo, de Casas Populares, é um exemplo perfeito, é as casas do Gabriel Pisa. Então, foi entregue, eu acompanhei, porque eu tenho parentes que vivem lá. Quando foi entregue, era só a casa. Então, na planta da casa, já previa dois, três cômodos para a pessoa ir construindo. Então, ela sentiu o valor. Poxa, as conquistas, consegui construir mais o quarto de um filho. Estou conseguindo já murar. E é esse que eu entendo como Casas Populares. A gente dá um empurrão, mas a pessoa que vai ter que depender dela, realmente, e vai se sentir valorizada, vai trabalhar, vai correr atrás. É isso que eu entendo como Casas Populares, que não é só dar para dizer, ó, vai, fica aí do jeito que quiser e tá bom. Não, eu acho que nós temos que incentivar o ser humano e ajudar de todas as maneiras. E essa é uma das formas. Eu sou, realmente, totalmente contra aquele formato que foi, que está sendo feito, que está sendo terminado e que vai ser entregue, né? Bom, e ainda em relação a 2013, como é que está a sua expectativa? Já que esse ano também você vai trabalhar com um número maior de vereadores na Câmara. Nós teremos aí 15 vereadores. Vai ser bastante delicado, tem alguns vereadores que são já bastante, de bastante mandato. Então, vai ser bastante... Estrada, por exemplo, né? São sete. O Eteu Vino, agora de cabeça eu não lembro também, mas é quatro, cinco mandatos. O Toco, acho que está indo para o terceiro. Então, são vereadores que já têm uma experiência, uma vivência grande. E a maioria deles, o Toco, no caso, foi dois mandatos na situação, agora, primeira vez que ele está vivendo na oposição. O Eteu Vino esteve na oposição e na situação, então ele já viveu as duas... Então, e por outro lado, do nosso grupo, a gente tem o Zé Nintis, que já foi três mandatos, né? E está voltando. O Alacir, que já teve um mandato. E os demais, todos com novos, né? Então, vai ser... Estranhando, né? Eu acredito que vai ser bom, eu acredito que eu tenho apresentado, eu, como presidente da Câmara, e o Daniel, tenho apresentado para os vereadores, principalmente os que já estavam, uma forma de política diferente, uma forma de fazer política diferente, onde todos têm o mesmo valor e todos podem opinar e realmente, e a sua opinião ter valor, né? É uma coisa que eu não vivi durante esses quatro anos passados, e eu sinto que a grande maioria dos vereadores não viveram isso, e por isso, dentro havia um conflito muito grande, porque é a opinião de um ou outro que prevalecia. E a ideia dentro do nosso grupo, mesmo com o Daniel e eu como presidente, a ideia é que não, que realmente todos tenham realmente a sua opinião com o seu valor, né? Esse é o principal objetivo. Tá certo. Hoje é dia 9 de janeiro, estamos gravando essa entrevista aqui na redação do Jornal da Economia. Eu faço a pergunta para você. Dá para fazer uma avaliação já rápida desses primeiros dias de governo do Daniel? Ah, eu... é bastante difícil, porque são nove dias. É cedo, é cedo, precoce. É bem precoce, na verdade. É uma de mãe de Iná, aqui, né? Mas eu tenho acompanhado, não muito de perto, não muito de longe, né? Mas eu tenho acompanhado e tenho visto o esforço muito grande de toda a equipe. Isso que eu acho que é o mais importante. Não é só a peça, a figura, o Daniel, e sim toda uma equipe está engajada. E é fantástico. Não sei se você, Carlos, e quem puder realmente acompanhar alguns dias, algum momento, dentro da prefeitura, é muito notório que toda a equipe está com o coração para trabalhar por São Roque. Eu acho que é isso que é o fundamental. Então, é isso que eu sinto dentro da prefeitura, sinto dentro da Câmara, né? Que realmente as pessoas colocaram o coração para trabalhar para a grande maioria da cidade de São Roque. Tá certo, Rodrigo. Aproveito a oportunidade para deixar o espaço aberto a você, caso queira comentar mais alguma coisa. E agradeço também a sua visita aqui no Jornal da Economia, trazendo as primeiras informações, já com o presidente da Câmara de São Roque. Eu que, na verdade, só tenho a agradecer a vocês, Carlos, e o pessoal, toda a equipe do Jornal da Economia, pelo trabalho fantástico que vocês têm feito, por esse trabalho diferenciado, realmente, que é fundamental para levar a informação para todo o nosso município e região. Então, vocês estão de parabéns e eu agradeço mais uma vez esse espaço que vocês têm aberto para a gente. Obrigado, um abraço para você também. Um bom 2013 e sucesso no seu trabalho como presidente da Câmara. Obrigado. E pedir o apoio de todos, que não é fácil, é exatamente, eu falo que, na verdade, não é o vereador só que faz o resultado final. É toda uma força para poder, é toda uma população, é toda uma força para poder dar os resultados, principalmente os maiores. Então, eu tenho que pedir o apoio de toda a população, pedir o apoio das pessoas, que a gente consiga, juntos, fazer uma São Roque melhor.